Fora da Sala 17 de novembro é dia mundial de combate ao câncer de próstata. E é por isso que este mês foi escolhido para conscientização e prevenção contra a doença. Os dados são preocupantes. Estamos falando do segundo tipo de câncer que mais atinge os homens. E também o segundo que mais mata, conforme aponta dados do Inca, Instituto Nacional do Câncer. O Unisantana entrou no Novembro Azul e, como já virou costume, a nossa instituição foi sede de mais uma importante ação de prevenção. A equipe de saúde ofereceu testes rápidos e orientações ao público masculino. Além do foco no combate ao câncer de próstata, a campanha do Novembro Azul alertou sobre a importância da atenção na saúde masculina, permitindo a quebra de tabus que geram resistência e ainda estimulando a procura dos homens por exames preventivos. A campanha do Novembro Azul é mundialmente conhecida como é uma campanha que faz prevenção. Na verdade, ela orienta os homens sobre uma atenção ao câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata, na verdade, ele é o segundo câncer que mais mata a comunidade masculina. O objetivo dessa ação na Unisantana é trazer esse conhecimento para os alunos para que ele também dissemire na sua população aonde que ele passa. Por quê? Porque, na verdade, o câncer de próstata tem uma faixa etária, aonde que é o que o homem supromete aos exames. Isso não aborda, ele não traz para o aluno da universidade. Na verdade, para o aluno do centro universitário, traz o quê? Um autoconhecimento, ele traz a orientação, ele traz a prevenção e a promoção. Então, ele promove isso para o aluno, ele promove o conhecimento da doença. Então, a gente está levando não só a teoria e a prática dentro de laboratório, mas sim trazendo a realidade, a prática da profissão. O homem, ele tem que se cuidar. Pode pensar que o exame de próstata é uma coisa humilhante ou fechatória. E não é, na verdade. É um exame que pode salvar vidas e te dar mais tempo de vida, né? Saúde nunca é demais. E, por isso, a nossa instituição abre espaço para ações como essas. Cuide-se. É o Oni Santana mais perto de você.